Música Grande semifinal da Copa de Futebol Society sendo realizada nesta noite de terça-feira Vamos começar com o Messi, ele que é o Arley Ferreira Entrou aí, né, já no segundo tempo, fazendo a diferença também E o placar aí, considerável, 3x2 Qual a expectativa para a final aí? Desclassificado? Graças a Deus a gente montamos uma vez a equipe aí, né, superamos com a gente mesmo A gente errava, sempre no começo a gente superou através da volta de vontade da equipe, né E graças a Deus conseguimos reverter a situação, né Saímos tomando pressão no primeiro tempo do time, dos... dessa equipe, isso, dos lendas Mas a gente conseguiu reverter a situação e graças a Deus conseguimos manter o placar E a gente, graças a Deus com mérito, né, nosso esforço estamos na final Vamos! 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 Bora, bora, não bota não E o grande destaque desta partida, entre os impedidos e lendas, é o goleiro Aço aqui, o Carlinhos, que fez grande defesa durante a partida Carlinhos, classificado, emoção Então, é uma partida muito boa, né Ficou empatada aí ao longo do jogo Mas conseguimos aí ampliar o placar no final do jogo aí Parabenizar toda a nossa equipe aí, que deu sangue, suou a camisa E agora estamos na primeira final aí do futebol aqui do Clube Cantão O Copa Society Futebol, e agora, segundo jogo da semifinal, qual a expectativa? Qual o time que você gostaria de pegar na final aí? Então, vamos aguardar aí o próximo jogo da semifinal Independente de quem passar, a gente tem que suar a camisa e honrar a primeira fase, né? Nós fomos primeiro colocados na primeira fase, passamos pela semifinal e temos que honrar essa liderança e ganhar também a final Então, independente de quem passar, temos que suar a camisa, fazer um bom jogo e sair com resultado positivo Tá aí, obrigado ao goleiro Carlinhos, da equipe dos impedidos, fazendo uma grande partida, grande defesa E agora, nesse exato momento, começa, rolou a bola já, para a segunda semifinal O segundo jogo da semifinal desta noite de terça-feira, entre a equipe Estrela e os boleiros E a nossa equipe vai acompanhando tudinho pra você aqui E o segundo jogo da semifinal do Campeonato Society, aqui no Clube Cantão Foi finalizado com um placar favorável aos boleiros, 3x1, né? No tempo regulamentar Vou conversar com o Binho, ele que fez um jogo excelente aí, Binho Classificado para a final, qual a expectativa para a próxima quinta-feira? Ah, sempre positivo, né? A gente conseguiu desempenhar um bom papel aí Fizemos um jogo bom, hoje o time acertou e fomos felizes aí nas finalizações, né? Um jogo truncado e muito difícil, né? Truncado, nós fizemos aí, acho que, se eu não me engano, nove partidas, nove partidas desse tipo O pessoal estava afim de ganhar da gente E a grande final ficou definida para a próxima quinta-feira O primeiro jogo venceu a equipe dos impedidos, 3x2 contra a equipe Lendas Já no segundo jogo da noite da semifinal, ficou decidido também Três para o Boleiros e um para o Estrela E na próxima quinta-feira acontece a grande final, aqui mesmo, no campo do Clube Cantão Que ficou definido da seguinte forma Irão fazer a final impedidos e boleiros Os duas equipes que venceram os jogos desta noite Irão decidir na próxima quinta-feira, aqui no Clube Cantão É claro, aqui no campo do Clube Cantão